Se que me haces legal Não posso perdoná-te Não sabe bem Tu me falaste De mim tu te burlaste E agora quer dizer que Que te vai bem De mais Talvez has de pensar que Que te voy a detener Não sei Não sei nem como diablos de ti Me enamoré Al fim De tus mentiras e teus engaños Eu me livrei E buscaré A outro amor Que me quiera como sou E encontraré A felicidade Que tu amor nunca me deu De mais Talvez has de pensar que Que te voy a detener Não sei Não sei Não sei nem como diablos de ti Me enamoré Amoré Al fim De tus mentiras e teus engaños Eu me livrei E buscaré E buscaré A outro amor Que me quiera como sou E encontraré A felicidade Que tu amor nunca me deu Amoré 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 Amoré